Pedro Teixeira já iniciou as filmagens dos Morangos com Açúcar e mostrou a primeira foto aos fãs. O ator vai retomar o papel de Simão Navarro na nova série juvenil da TV. Pedro Teixeira é um dos atores que vai regressar à série Morangos com Açúcar. O artista começou a filmar este sábado, dia 29 de abril, e mostrou a primeira foto aos fãs. Simão Navarro Dia 1 escreveu na descrição da imagem, onde aparece sentado na cadeira de maquilhagem, com os novos atores da série, Beatriz de Oliveira, Rita Grener, Tomás Taborda e Vicente Gil. De lembrar que Pedro Teixeira interpretou a personagem entre 2003 e 2004 e viveu um triângulo amoroso com as personagens Soraya, Rita Pereira e Ana Luísa, Cláudia Vieira. De destacar também que o artista mantém mais dois projetos em simultâneo, Vai ao Racha e Festa é Festa. Acesse o artista mantém mais dois projetos em simultâneo, Vai ao Racha e Festa.